Um caminhão do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares, capotou no final da tarde desta segunda-feira. O acidente aconteceu na Rua A, no bairro Jardim do Trevo. De acordo com as primeiras informações, o caminhão do SAAI foi fechado numa esquina no alto do morro e o motorista precisou frear. O caminhão, que estava cheio de água, começou a derrapar de ré. Na sequência, bateu no barranco e capotou. No veículo estava apenas um motorista, que teve escoriações leves e foi socorrido pelo SAMU.